Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da WLS Temas. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa solução de emissão de notas fiscais eletrônicas, o SISNFE. Para você que utiliza a solução SISNFE e também a solução SISLOJA Sistema de Gestão, nós temos uma forma de compartilhar informações entre as duas ferramentas. Então vamos aqui na opção Gerenciar NFM e vamos emitir uma nova nota fiscal eletrônica. Aqui nós conseguimos recuperar os pedidos lançados no SISLOJA para que você consiga fazer a emissão de uma nota fiscal eletrônica baseado nas informações de um pedido lançado anteriormente no SISLOJA. Aqui nós conseguimos visualizar os últimos pedidos, no caso eu tenho um pedido só. ou também posso visualizar as pré-vendas lançadas no SISLOJA. Então eu tenho o pedido de número 1, eu clico sobre o pedido, clico em confirmar, vou clicar aqui sobre a opção de venda, que é uma nota de venda, clico sobre a opção confirmar, ele vai confirmar primeiramente se é uma nota de venda e depois ele vai passar a recuperar os pedidos. Como o produto envolvido na venda não tem o NCM pré-cadastrado no sistema, ele dê um alerta para que eu possa fazer o preenchimento manual. O preenche o NCM e ele vai perguntar também se é a FOP porque não está previamente cadastrado no sistema. Feito essas inclusões de dados aqui, podemos identificar que a nota já está preenchida com o cliente que foi vinculado à venda lá no SISLOJA, os produtos que estavam naquele pedido. Precisamos apenas informar a fatura, a forma de pagamento, o transporte e concluir a emissão da nota. Então essa é mais uma facilidade que nós desenvolvemos integrando essas duas soluções para agilizar ainda mais a sua emissão de notas fiscais eletrônicas, está certo? Tchau, tchau.